A criação de cabras e ovelhas no semiárido. E o nosso convidado para essa live é André. André Luiz, que é veterinário e colaborador do IRPA. Então, André, seja bem-vindo. Obrigado, Artênia. A criação animal é uma das atividades que faz parte da história dos povos. Cabras e bodes, animais de pequeno povo, são a base da convivência com o semiárido. Como esses animais chegaram no semiárido e como foi o processo de adaptação da cabra e ovelhas na nossa região? Bom, Artênia, as cabras foram os animais que primeiro foram domesticados pelo homem. E isso consta na história há cerca de 9 mil anos atrás. E justamente na região ali do Oriente Médio, aquela região ali divisa de Ásia, uma região de clima oxia, um pouco árido. E foi domesticado justamente por fornecer, poder ter o potencial de dar ao homem carne, pele e leite. Então, desde então, a cabra vem se adaptando, sendo levada para ser fonte de proteína de qualidade e também de pele e às vezes de lã, dependendo da raça que... da aptidão da raça criada. Bom, os caprinos, eles chegaram no Brasil junto com os portugueses, com o período da colonização. A data em torno de 1535, 1536, já tem dados na literatura da chegada desses animais, principalmente para fornecer leite aos viajantes e aos colonizadores que estavam chegando no Brasil. Então, com o passar do tempo, a colonização, primeiro foi explorado o pau-brasil, depois com as fazendas de cana-de-açúcar no litoral, a área mais úmida, os animais da pecuária, a cabra, assim como os bovinos, foram sendo empurrados mais para o interior do Brasil. E, finalmente, chegando na caatinga, onde o caprino foi forçado a se adaptar a uma vegetação ríspida, com espinhos, que durante um período que fornece pouco alimento, porque as plantas perdem suas folhagens, além de secas cíclicas mais duras, onde ficavam mais tempo sem as chuvas para o rebrotar da caatinga. Então, com o tempo, esses animais, que a maioria trazida pelos portugueses tinham característica leiteira, animais grandes, de chifres grandes, pernaltas, foram se adaptando ao ambiente que estavam vivendo. Então, eles diminuíram porte, diminuíram chifre, diminuíram a produção de carne e leite, para se adaptar, ficaram mais rústicos, para se adaptar às características do clima que eles estavam agora tendo que conviver. Então, desde então, a cabra foi se adaptando, conseguiu se adaptar ao clima semiárido. As regiões mais áridas, vamos dizer assim, do semiárido, talvez ela seja na pecuária a que responde melhor. Hoje, há os agricultores e agricultoras que as criam. Muito obrigada, André. Eu vou deixar para fazer um comentário sobre isso mais na frente, que é sobre essa questão das nossas raças. Porque teve essa adaptação, então a gente acabou gerando as nossas raças, como a mochotó, a canidéia, até a mistura de todas elas que a gente não sabe nem definir o que é. E também nesse processo, tem aquela questão da sobrevivência do homem, que ela acabou sendo a fonte de alimento para que o homem pudesse se estabelecer em um lugar e parar de ser normal em lugar. Sim, eram animais pequenos, dóceis, como eu falei, carne de proteína de excelente qualidade e o leite de todo dia. Então, foram essenciais para o desbravamento do interior do país. O que são as raças que a gente chama de raças exóticas e as nossas raças nativas? As raças naturalizadas justamente são essas que, desculpe, estão há mais de 500 anos se adaptando, se reproduzindo em indivíduos que, ou isolados em algumas áreas, ou de características semelhantes que começaram a se reproduzir. Então, eles começaram a se reproduzir e transmitindo essa rusticidade para os seus descendentes. Então, como eu falei anteriormente, algumas diminuíram de porte. Por exemplo, um exemplo, a marota, que é dita uma raça nativa. A gente precisa estudar, será que ela não é uma sânei que veio da Europa e, durante esses 400, 500 anos de adaptação, diminuiu seu potencial leiteiro, diminuiu seu porte também? A gurgueia, ela parece muito com a pardalpina, só que nem tanto com as características de alta produtividade de leite. Então, esses animais nativos ou naturalizados, provavelmente, ou com certeza, eles foram modificando suas características zootécnicas e aumentando sua rusticidade e adaptação ao novo clima que estavam, ao novo clima e à nova vegetação que eles estavam vivendo. Então, exemplo, já falei duas, dois exemplos de raças nativas. Tem mais a repartida, a machotó, a canidé, essas raças, a mambrina, essas raças que, na minha opinião, teriam um potencial a ser explorado muito grande e que hoje estão sumindo. A gente não acha, mas, com facilidade, rebanhos dessas raças ou tipos raciais que eu citei. Por exemplo, a mambrina, uma raça de bom porte, produtora de pele, de carne e com aptidão leiteira boa. Nunca se foi feito, pelo menos eu não tenho conhecimento, um trabalho de melhoramento genético para a raça mambrina, que é uma raça adaptada ao clima semiárido, pernalto, andamei na caatinga. E poderia fazer uma seleção leiteira para essa raça. E, até hoje, não tem trabalho. E é isso que você falou, né? A gente falta muita coisa ainda sobre as nossas raças nativas. E o que é uma raça exótica? As raças ditas exóticas são as raças trazidas de fora, né? E trazidas por alguns criadores, que geralmente criam genética para fazer imprimir nas raças já existentes aqui no semiárido alguma característica, né? Seja para leite ou para carne, né? Há exemplos do boé, para carne, do dorpe, na raça ovina, né? Da parte da suíça, como eu falei. Então, são raças trazidas de fora, tentando melhorar alguma característica, né? Muitas vezes o tiro sai pela colatra, muitas vezes é modismo, né? Só ganha dinheiro quem trouxe a genética. E a gente está esquecendo do que já está adaptado ao nosso clima. Do que já tem 500 anos de ganho, de rusticidade, de adaptação, de genética impressa em seus descendentes, né? Isso, há uns anos atrás, a Embrapa fez um trabalho desse, de tentar coletar material genético dessas raças. Eu acho que eles já estavam vislumbrando o que podia não achar mais daqui a alguns anos, né? E realmente está ficando difícil, são núcleos muito isolados de criadores que ainda têm um pouquinho de morada nova vermelha ali, né? Um pouquinho de repartida aqui, né? E com a importação dessas raças e colocando, sem esse cuidado de preservar, as que já estão naturalizadas, elas podem acabar. E a gente volta para aquele negócio, né? Às vezes a gente importa uma raça para fazer o suposto melhoramento genético, mas a gente não faz um melhoramento genético nem da própria raça que a gente já tem. Como tu citou a mambrina, né? Que a gente não fez esse melhoramento para saber até que ponto ela é boa em potencial de leite, para a produção de leite. Ou como que uma alimentação poderia fazer. E aí, continuando a nossa pergunta 2, é por que é mais viável criar raças adaptadas e não exóticas? Nem que seja mais viável, né? É uma questão lógica. Se a espécie, a raça já está adaptada àquele clima, você vai gastar menos tendo que transformar o meio que ela vai ser criada, né? Então, se você traz um animal muito específico, por exemplo, para a produção de leite, geralmente são animais que vêm de clima frio, né? E você preparar uma área, uma região, uma unidade de produção para aquele animal é complicado. Outra coisa, os animais daqui, que já estão aqui, a esse período que a gente vem conversando, eles desenvolveram uma capacidade alimentar diferenciada, né? Os caprinos naturalizados, eles têm uma capacidade de digestão, de fibra, de baixa qualidade, muito maior do que os outros indivíduos. Então, na estiagem, quem é que vai se sair melhor? Quem é que você vai ter que gastar dinheiro comprando ração fora, para sobreviver a esse período de estiagem, né? Isso a gente vai conversar mais para frente. Mas, essa é uma dos motivos, por que a nativa, a naturalizada, se se investisse nelas, eu creio que daria algum resultado e ia ter. E não só para cruzamento industrial, para abate, né? Então, com certeza, a gente precisa valorizar um pouquinho o que já está aqui, o que é nosso. E essa capacidade de fazer, de digerir e transformar esse alimento de baixa qualidade, né? Fibra de baixa qualidade, ele é extremamente importante, porque se você não tem essa capacidade, você não vai ter o leite, você não vai ter a carne. Sim, e o que é que tem na Caatinga, no período da estiagem? Porque todo ano, quando chega agosto, setembro, outubro, né? As folhas caem. Então, é folha seca. Folha seca é o quê? Que tem ali de nutriente. Pouco nutriente. Pouco nutriente, os cábitos, né? E alguma coisa que você suplementa no coxo, que pode ajudar a passar aquele período. Mas a Caatinga, em si, ela basicamente diminui muito a capacidade de suporte, ou quase chega a zero durante o período da estiagem, né? Lá para novembro, dezembro, se a chuva demorar a chegar. A gente precisa de animais que tenham a capacidade de pegar o que está na Caatinga, mesmo com pouco nutriente, e transformar aquilo em alimentos para ele. Sim, e pelo menos passar a estiagem da melhor maneira possível, né? Porque isso está diretamente ligado à produtividade, né? Se o animal perde pouco peso ou não perde peso durante a estiagem, ele retorna as suas funções reprodutivas e produtivas muito mais rapidamente do que aquele animal que sofre o famoso efeito sanfona, né? Choveu, engorda, na estiagem, emagrece, né? E a gente sabe que algumas funções dos animais são função de luxo, como reprodução. Então, os caprinos, os ovinos, né? Só reproduzem se estiverem bem alimentados, né? Bem alimentados, ganhando peso, com, usar um termo da ciência, né? Não é muita a questão dessa live, que tem como público principal as famílias assessoradas pela gente, né? Devido à pandemia, que a gente está à distância. Mas esses animais, estando com balanço energético negativo, ou seja, perdendo energia, eles não entram em reprodução. Ou abortam, o que é pior. Porque eles já gastaram energia para ter o cio. Já estão gastando energia para ter a gestação, né? Tem um cabrito crescendo ali. A produção, a lucratividade. E aí vai e surge um aborto por conta de déficit no alimento. Ou falta de adaptação ao meio que ele está. E o que você falou, ele é extremamente importante, no meu ponto de vista. Extremamente importante, porque quando a gente tem um animal que durante o período de ciagem, ele não perde tanto peso. Ou ele se recupera muito rápido. E logo nas primeiras chuvas, ele consegue entrar em cio. A gente economiza tempo e cuidado, né? Porque não precisasse se preocupar tanto. A gente vai ter o retorno ali de um cio e vai ser um produto para venda. E também a gente ganha mais dinheiro. Porque a gente tem produtos mais rápidos, a gente consegue vender aquele animal também que se pôr para baixo muito mais rápido, porque ele já vai chegar a um peso bom de venda. Lorena, muito obrigada, Lore, pela tua participação. E Lorena fala o seguinte. Mesmo os projetos voltados para o fortalecimento à agricultura familiar acabam legitimando as raças exóticas em detrimento das raças nativas. Isso é constante nos discursos das políticas públicas. Quer comentar alguma coisa, André? Não, eu concordo em gênero, número e grau e tudo mais com Lorena. E talvez seja a pressão dos criadores de raça. E também o fato de, como eu falei, você não acha mais essas raças nativas para comprar. Quem quiser hoje um reprodutor vindo morada nova vermelha, ele vai buscar onde? É difícil. Poucos agricultores ainda têm esse tipo de animal, apesar de todas as qualidades que a gente conhece da raça de rusticidade. Em particular, falando da morada nova, de tumilhocouro para fazer sapato do mundo. É uma raça prolífera, cria bem. Está na base do santinês, que é a raça nacional de maior expressão na ovina. Então, a gente não pode deixar esse tipo de animal sumir, na minha opinião. As cabras e ovelhas são animais muito bem adaptados ao clima do sertão. São geradores de alimento e renda para milhões de famílias. Quais os principais desafios na criação desses animais? Artênios de desafio são muitos, né? Mas eu vejo ainda aí, a gente veio conversando de genética, de introdução de raças exóticas, de tentar apurar a raça, como a turma fala aqui. E a gente rodando aí, principalmente acompanhando as famílias de agricultores familiares, a gente percebe, tem vários entrados na criação de cabras e ovelhas. Mas, uma delas, nutricional, alimentar, né? As tecnologias de armazenamento e conservação de forragem existem desde os egípcios antigos, né? Não sei quantos mil anos antes de Cristo. E a gente fala, desde que eu cheguei aqui, primeiro curso que a gente fez, não, vamos fazer um curso de feno e silagem. E a gente fala, fala, e muitas pessoas ainda não conseguem fazer sua reserva alimentar para os animais durante o período da estiagem, né? Aí a gente foi evoluindo. As pessoas se conscientizaram que tem que fazer comida para a criação, né? Que não pode ir morrer na bodega, na venda, comprando milho, soja e trigo. Senão, o lucro da criação vai todo embora, né? Então, as pessoas se conscientizaram que tem que fazer. Então, pelo menos, a maioria das famílias assessoradas pelo IRPA já sabem fazer silo, sabem fazer o feno, né? Aí vem o passo dois, né? Que é calcular o quanto precisa estar armazenado, né? E a gente está focando, gastando, ou gastando não, ganhando muita energia, né? Tentando agora calcular com as famílias o quanto tem que estar armazenado para pelo menos seis meses de estiagem, né? Então, a gente vai... Outra coisa, tem que ver o rebanho, tem que fazer o cálculo da área, né? Qual a capacidade de suporte, ou seja, quantos animais podem viver e se alimentar naquela área de forma produtiva, né? Aí você vai calcular, vê a capacidade de suporte daquela área, né? Isso tem técnicas, é que Ambrose, um agrônomo da Embrapa, que a gente teve o prazer de conhecer, né? A gente usa aquelas técnicas, calcula ali quanto a capacidade de suporte daquela área, depois senta com a família ou com a comunidade para ver quantos animais vocês têm aqui. Olha, essa área só pode, só sustenta tantos animais. Então, tem que reduzir, né? Na maioria das vezes a gente vê que tem bicho demais para a área. Então, tem que reduzir. Para quê? Para não... Aí a segunda coisa, tem que fazer a comida para o período que a Caatinga não sustenta os animais, né? Então, tem que ter a reserva estratégica. De plantas, a gente aconselha sempre plantas adaptadas, né? Ao nosso clima, ou nativas ou adaptadas, né? Como é que você vai criar palma ou criar cabra no semiárido sem ter uma reserva de palma? Sem ter uma leucina, um sorgo, né? Uma mandioca, dependendo do terreno, né? Então, isso tem que estar plantado, tem que vir junto com a criação de cabra. Foi-se o tempo que a cabra criava o homem aqui. Hoje o homem tem que criar a cabra para ter o resultado da cabra, né? Não é só por beleza, porque é bonita, porque é o símbolo do sertão. Não, a cabra tem que ser produtiva e que dá retorno. E se fizer isso, preservando o ecossistema, preservando a natureza, aí a gente está falando em convivência com o semiárido. Que é o que a gente briga, o que a gente gosta, o que a gente defende. E algumas comunidades, realmente, hoje estão conseguindo guardar alimento, né? O problema é que, muitas vezes, não é o suficiente ainda, né? Quando a gente começa a fazer conta, ah, uma cabra tem que comer 4% do seu peso vivo, para primeiro você ensinar como é que faz essas contas. Depois que ter uma ideia, que o pessoal começa a ter noção do volume de... ...que tem que estar guardado, assusta de primeira, porque é muito. Você ter 100 cabras para dar comida durante 6 meses, é muita comida que você tem que guardar, né? Então, aí vai da gente também conversar, olha, vamos diminuir um pouquinho esse rebanho, vamos deixar mais produtivo, né? Que aí já é outro ponto importante na criação, que é justamente o descarte orientado. Você tem outra coisa, pode ser outra entrave, né? É isso que a gente tem muito animal, que muitas vezes não são mais produtivos, né? E estão causando dano, tanto a caatinga, porque estão ali e não estão trazendo retorno, né? Então, esse descarte orientado, essa seleção dos animais, dos agricultores, tem que ser feita, né? Mas para quem, para os técnicos, para os extensionistas, quem trabalha, assim como a gente, no campo, isso tem que ser com jeito, não pode ser muito drástico. Você não pode também tirar mais de 10% do rebanho da pessoa de vez, porque senão ele vai te botar para fora da propriedade, esse cara é doido, essa mulher é doida, não volta nunca mais aqui. Então, tem que ser um negócio conversado, com jeito, a gente sabe como é o agricultor, o povo que a gente trabalha. Mas é outra coisa, que é importantíssimo de se fazer, né? Outra entrava, Artênia, seria a questão de sanidade. A gente tem que trabalhar com prevenção, com evitar que a doença chegue no rebanho, né? Claro que tem doenças que, por mais que você tenha cuidado, a gente vai, aqui e acolá, vai ter que tratar dessas doenças. Mas a questão sanitária, né? Às vezes, as famílias ainda pecam muito na vacinação dos animais, né? Há um descontrole, nesse caso, da doença que mata muito ainda o animal aqui no seminário, que são as costas de idiosas, né? Então, essa questão sanitária ainda tem que ser melhorada, né? Então, se você não tem ainda resolvido a questão nutricional e questão de sanidade, a maioria das famílias, a gente tem que pensar, antes de falar, no dito melhoramento genético. Essa seria a terceira ou quarta fase, né? A se começar a tratar com as famílias, né? Então, primeiro, a gente ainda tem muito o que caminhar para tratar de, para equilibrar a questão nutricional dos rebanhos, para não ter essa perda, tanto de animais, quanto de produtividade durante a estiagem, né? E questão sanitária também, ainda morre muito bicho por doença aqui no semiálido, né? Terminou? Então, só recapitulando aqui, me corrija. Então, as dificuldades que tu achas principais são a alimentação, que é a questão de fazer a conservação do alimento, o descarte orientado, que algumas vezes não é feito, e aí acaba acarretando em mais necessidade de alimento, e a sanidade. Essas três? Sim. Tem outras coisas, né? Mas, a gente termina também esbarrando em tamanho de área para pastejo adequada. As propriedades aqui da agricultura familiar são muito pequenas, né? E os fundos de pasto, cada dia mais, perdem espaço, né? Esse jeito de criar daqui da região. A gente vê que é pressionado de todos os lados, né? Pela disputa da terra, né? Que é outra questão importante, né? Que o Bode ajuda a manter as comunidades tradicionais em seus locais. Isso tem outros desafios, né? Mas, eu creio que os principais ainda são esses. A gente vai tratar, eu creio mais na frente, outros pontos, que também são críticos. Mas, eu acho que a alimentar e a sanitária ainda são problemas grandes aqui no semiálido. E, só antes de a gente ler mais algumas perguntas, só me intrometendo aqui nos teus pontos, né? Eu acho que uma das coisas também que a gente ainda precisa dar uma mudadinha na forma como a gente pensa, fazer a chave virar, é que a gente saiu daquela condição que tu falou, né? Que o Bode que criava o homem e não o homem que criava o Bode. Porque eu ainda vejo, em algumas situações, principalmente nas comunidades da minha família, né? Que a gente está pensando no Bode como uma poupança. Então, quanto mais animais minha família tem, mais eles acham que é bom. Por mais que não tenha alimento suficiente, por mais que a gente tenha ali uma fêmea que já está há dois anos, sem parar em nada. Então, essa fêmea só está consumindo alimento e tirando alimento de outros animais. Então, por mais que vejam isso tudo, eles não fazem o descarte. E nem pretendem fazer. Então, a gente precisa ainda trabalhar essa mudança de mentalidade. E aí eu acho que é um pouco de fazer conta. Fazer conta, às vezes, magoa, né? Fere onde a gente não quer. Tirar do rebanho aquela cabra que criou o meu netinho que está ali porque ela não está mais produzindo. Essa vai morrer aí, pode deixar. Isso tudo tem que ir diminuindo, né? A gente tem que começar a criar o Bode para dar retorno para as famílias também, né? Sim. E nesse negócio aí de criar... Tem esse apego também, né? Esse apego afetuoso ao animal e deixa dele ser visto como uma fonte de renda para aquela família. Uma fonte tanto de alimento, né? Que elas vão consumir a carne ali como também uma fonte de renda para aquelas famílias. Olha, Rubinaldo Sena. Obrigada por estar participando da nossa live. Ele fez a seguinte pergunta. Das raças nativas, quais as recomendadas para a produção de leite e também de carne? Respondendo, né? Essa pergunta é de Rubinaldo e... De Rubinaldo, de leite e de carne. Veja bem. Como não foi feito um trabalho genético nem de melhoramento para determinada produtividade, para determinada função desses animais? Eu não posso dizer, ó, Rubinaldo, a mambrina é melhor de leite. Ó, a marota, pode dar azul, pode ser que dê boa de leite. O que eu indico é que você pode começar a selecionar indivíduos, né? Ó, aquela cabra ali, mesmo com cabrito no pé, a gente no verde tira um litro e meio dela, né? Então, é um animal para você ver as cabritas, filhas dela, já ir mantendo no rebanho, né? Para você começar uma seleção dentro de uma raça para determinada característica que você quer. Seja leite ou seja carne, né? Agora, a adaptação desses animais, né? A caatinga é o que eu acho mais importante, o que conta, né? Por exemplo, é... Eu vi, numa propriedade que eu trabalhei, às vezes tinha um rebanho de cerca de 50, 60 matrizes repartidas, né? Que às vezes essas cabras, quando pariam numa roça que era muito grande, as cabras sumiam numa roça que não tinha água, não tinha aguada para beber e passavam três, quatro meses, quando vinha, o cabrito já estava dando pele, né? Quer dizer, bebiam ou não? Comiam um andacaru, alguns cactos, né? Frutas, folhas e muitas vezes, quando chovia, juntavam água, mas era impressionante a adaptação. E isso é que conta nessa assinativa. Se você começar a fazer uma seleção para carne ou para leite, né? Possa ser que você comece a perder de outro lado, na rusticidade, né? Quando você vai direcionando sua seleção para algum fator, carne ou leite, né? Você vai perdendo de outro lado, né? E eu tinha um professor que era... Ele disse uma frase que eu nunca esqueço, que produção e reprodução são caminhos inversos, né? Quanto mais o animal é produtivo para aquela função, quanto mais aquela cabra, aquela vaca dá leite, pior ela é, reprodutivamente falando, né? Então, a gente tem que saber balancear. Não é... Às vezes, nem sempre o mais é o melhor, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Concordo plenamente contigo com esse negócio de às vezes menos é mais. Outra pergunta é do Luiz. Obrigada, Luiz, por tu estar nesta live. Luiz.edu Ferreira. Ele pergunta o seguinte, André. Quais as melhores raças para serem criadas em confinamento? E aí, antes de você entrar nesse negócio aqui, eu queria só que essa pergunta me lembrou um comentário que eu ia fazer em relação à seleção de indivíduos. A gente sair um pouquinho mais dessa caixinha das raças e começar a enxergar mais quais são os indivíduos que eu tenho ali dentro da minha propriedade que dão resultado e produzem bem. Mesmo em uma condição de seca, produzem bem. Mesmo em uma condição que eu não tenha alimento quase nenhum, ela não consegue manter o cabrito vivo. Então, são essas coisas que a gente precisa pensar um pouquinho mais e sair um pouquinho dessa caixinha das raças. Eu concordo plenamente. A gente tem, agricultores que a gente acompanha, tem cabras que toda aparição pare três cabritos e cria os três cabritos. Você vai se desfazer de uma cabra dessas, as cabritas dela têm que ficar ali. Além de boa característica reprodutiva, ela é uma boa mãe. Ela consegue criar e desmama bem. Os cabritos, isso é seleção, independente da raça. Sim, exatamente. Independente da raça. E em uma condição dessa, em que ela consegue criar os três cabritos, significa que provavelmente, provavelmente, as filhas também terão essa condição. Então, se é para comprar algum animal, pense nisso. Olha, como que é a mãe dessa cabrita? Ela cria bem os filhos? Consegue resistir? Não é cometido por doença tão fácil? Então, é esse tipo de animal que vocês precisam comprar. Não basta comprar uma raça X ou Y e quando chegar na cidade, você tem diversos problemas, que é de sanitário, ou que se não tiver uma alimentação muito bem elaborada ali, com milhos, sorgo, sorgo não é, torta e soja, ele não vai conseguir dar carne ou não vai conseguir dar leite. Mas vamos para a pergunta do Luiz. Luiz está perguntando qual é a sugestão de raça para confinamento? Agora, eu não lembro se é raça nativa, era raça nativa? Raça nativa para confinamento. Luiz, você vai confinar para quê? Para corte? Para você ter cabrito? Eu respondo da mesma forma que o Rubinaldo. Aí, você, das nativas, eu não tenho como indicar. A melhor raça para você fazer o confinamento das raças nativas para corte, essa para leite, essa é, mais uma vez, eu falo que não foi feita seleção para isso. A gente vai procurar ver indivíduos e tentar fazer uma seleção para determinada produção, para determinada característica. Agora, veja bem, geralmente, de forma geral, assim falando, os ovinos respondem melhor ao confinamento para produção de carne do que os caprinos, né? Que é outra, outra, outro, não é um entrave, mas é muito comum a gente tratar bode e ovelha da mesma forma. E não é. São espécies diferentes, com hábitos alimentares diferentes, com comportamento totalmente diferentes, com sistemas digestórios diferentes, que pastam diferentes, que têm necessidades diferentes. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. A caprina ou vinocultura, a caprina ou vinocultura, muito falado, não, é a caprina ou vinocultura, né? Nosso agricultor, o pessoal que a gente acompanha, tem que começar a evoluir para isso também, né? É isso? Então, Luiz, começa a avaliar aí quais são os seus animais, o que melhor responderia a um confinamento, e começa a separar esses animais, esses indivíduos separados, e confina, se você quer confinar. E aí, depende do que você quer. Só lembrando ao Luiz, que a partir do momento que você confina, você se assujeita até que fornecer tudo para aquele animal. Porque ele não vai mais selecionar, ele não vai mais selecionar, né? Então, tudo tem que ser dado ali. Além disso, aumenta muito o risco de doenças, porque os animais vão ficar muito próximos, né? A gente está no tempo de isolamento social, você vê que a proximidade dá. E confinamento é isso, né? Vão estar vários animais em uma área pequena, comendo e bebendo aquilo que você der para ele. Então, o cuidado aumenta muito. Claro que o animal vai gastar menos energia, vai ganhar peso mais rápido, mas o cuidado também aumenta muito, que você tem que ter com esses animais. Tanto o cuidado, quanto o custo, né? Talvez você tenha um retorno lá na ponta, claro, um retorno financeiro talvez venha, mas o trabalho e o custo para manter esses animais, eles vão aumentar absurdamente. E aí, está gostando da nossa conversa sobre criação de animais no semiárido? Então, não perca a parte 2. Lá, a gente fala sobre produção de alimentos a partir da caatinga e também sobre cuidados com os neonatos e muitas outras coisas. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. da Secretaria mais algo que ficou e é muito mais